Galera, vamos fazer aqui agora uma questão desse Enem PPL, que eu vou ser sincero com vocês. Eu considero que talvez tenha sido a questão mais fácil da prova, mas uma questão recorrente. O Enem ama o lance da densidade. Então vamos prestar atenção, porque isso é tão recorrente, é tão comum, que a gente não está preparado, é vacilo. Então, ó, tá esperando o quê? Hoje é um ótimo dia pra você aprender química. Bora, bora, bora! A densidade é uma propriedade que relaciona massa e volume. Mesmo que você não soubesse, ele acabou de dizer, é a relação entre a massa e o volume. Poxa, se é a relação entre a massa e o volume, deixa eu só tirar esse quadrado que não tem nada a ver, se é a relação da massa com volume, ele botou massa sobre volume. Um estudante iniciou um procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida. Primeiro, ele determinou a massa. Então, ó, agora sim eu sei, a massa é 29,8 gramas. Em seguida, utilizou uma proveta graduada em mililitro com água para determinar o volume da amostra, conforme esquematizado na figura. Aí você vê. Considere a densidade da água igual a 1 grama por ml. Qual é a densidade da amostra, né? Em grama por ml, mais ou menos, mais próxima. Gente, ele falou que a densidade é igual a massa sobre o volume. Sem dificuldade, ele deu que a massa era 27,8 gramas. Mas eu tenho que encontrar o volume. Mas vejam que quando ele jogou o sólido, o sólido desceu e a água subiu. Então, a quantidade que a água sobe, a gente consegue perceber que é o volume ocupado por esse sólido. Então, se eu vier por aqui, ó, se eu imaginar aqui, vamos até aqui, ó. E se eu vier até aqui, ó, vamos aqui, fazer isso. Vocês estão percebendo que praticamente eu saio de 35 para 45. Então, esse volume aqui, ó, ocupado por esse sólido, o volume deslocado de água, né? A gente pode dizer assim, também fica bonito. Vai ser de 10 ml. Então, até a conta é muito fácil. 27,8 dividido por 10, isso aqui daria 2,78 grama por ml. Diz aí para mim se essa questão não foi fácil. Se você não fez e olhou, pô, isso pode cair no Enem? Claro que pode. A gente lembra que tem questões fáceis na prova. O que não pode acontecer com você, que é meu aluno, e que eu gosto demais, é perder essa questão. Porque essa questão aqui, por ser fácil, ela coloca o nosso TRI lá para cima, tá? Beijo imenso e eu estou aguardando vocês em outro vídeo aqui desse nosso canal, porque ele não é meu, ele é nosso. TRI lá para cima. TRI lá para cima. TRI lá para cima. Obrigado.